Isto é aquilo a que se pode chamar de vídeos à vontade do freguês. É verdade. Lembram-se de uma coisa de atum, pimenta, etc, que eu fiz ontem? Lembram-se? Pois o Eu Quero É Tacho de hoje vai ser a continuação. Vamos começar por ver as imagens de ontem. Aquilo levava atum, levava ketchup, maionese, cebola, tomate, enfim, aquilo depois era tudo bem misturado, etc, e deu, ah, o pimento era cozido, lembram-se? Pronto. E deu dois pimentos grandes com o tal molho. Sobrou este bocadinho, que foi a minha dieta de ontem. Um bocadinho de pimento e um bocadinho do molho. Só que, entretanto, houve um espectador que meteu aí nos comentários, epá, aquilo com queijo ralado ficava muito melhor e tal. E eu, como sobrou este bocadinho, vou fazer a experiência assim, gravando. Portanto, aqui está o queijo ralado. Eu não me ralo nada de pôr o queijo por cima, como estão a ver. E peço desculpa ao espectador que mandou essa ideia, mas vou acrescentar mais qualquer coisinha. Vou acrescentar... Ai, não me estreia, está aqui. É a boaxa de água e sal. Vou esmagar aqui também. A boaxinha de água e sal. A boaxinha de água é um toquezinho. Que é uma azeitoninha destas verdes com pimento lá dentro. E pima, mete-se em cima. Pronto. Ficou assim, vejam lá. O pimento cá está, o molho, a massa ficou muito mais espessa. E com a azeitoninha. Realmente é uma ideia. Isto pode-se fazer com pimentos mais pequenos, aqueles pimentos mais pequenos. Eu só gosto, não é só gosto, eu gosto dos pimentos todos. Eu estou a um pimento padrão. Mas faz menos mal a mim o vermelho. Não me trabalha tanto no estômago. Ah, sim, eu vou fazer esse sacrifício. Vou provar para vos poder depois dizer se está bom. Vou provar. Com licença. Com licença, vou então provar. Vamos recapitular. É a massa igual a do vídeo de ontem. Com atum, pimento, tomate, cebola, alho, ketchup, maionese, etc. E agora acrescentou-se queijo ralado e bolacha de água e sal esmagada. Com licença. Não consigo dar uma opinião. Vou ter que insistir. E agora para insistir, vai à azeitoninha e tudo, cá. Para poder dar uma opinião mais avalizada, claro. Podemos dizer, sem favor nenhum, que o espectador tinha razão. Isto assim ficou melhor. Não sei se engorda mais. É provável. Mas que ficou melhor, ficou. Obrigadinho para sugestão. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de profissiar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim ao cabo. Estão aqui personagens que são personagens de morte. Eslombo a minha sombra a passar na última página do livro, a página 298, na alusão à necessidade de seguir ao Tribunal Constitucional, verificar as declarações de rendimentos de um político e leite. Se quiser saber mais, tenho que comprar este estudo do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Eu estou contente com isso. Espero que você também goste. Esta é uma história que faz parte da história recente do nosso país. Isto só não é verdade porque fui eu que inventei.